A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor, acorda. A senhora... Eu sempre tive aquela ideia de que desejo de grávida era meio forçado. Que a gente falava só pra poder ter um momento de gula. Até que aconteceu comigo. E aí eu acordei já com vontade. Uma vontade diferente. Eu achei meio estranho. E aí eu fiz ali atrás. Começa a imaginar onde que vai ter. Dei de cara ali com o Select. Chegou umas três horas da manhã. Tava até meio atordoado. Aquele gosto que vem na boca, assim, já imaginando. Flam com calda de morango. E o Doritos, claro. Tempero especial, né? Podinho com Doritos. Coxinha com biscoito de chocolate. Doritos com abelão. Eu preciso comer jaca com chocolate agora. Pô, então põe um pacotinho pra mim que eu tenho uma grávida com desejo. E aí era uma colherada de flam com Doritos. Uma colherada de flam com Doritos. Que delícia, né? Grávida é grávida, né? Humanologia. É a tecnologia de saber o que você gosta. Mesmo quando o que você gosta não faz muito sentido. Ficou bom. É verdade. Eu não experimentei, não. Ficou bom. Eu sei que eu passei a madrugada e o dia seguinte todo comendo jaca com chocolate. Só que agradecer, né? Porque ele sempre fez meus votos. É, ele sentiu um super homem, sei lá. Ninguém vai nascer com cara de coxinha. Com rostinho de biscoito de chocolate.